Olá pessoal do Arte na Confeitaria, sejam todos bem-vindos a mais uma dica exclusiva aqui do nosso canal. Hoje eu trago para vocês uma dica bem da hora, bem legal mesmo para você que nos acompanha e para você que está chegando hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Gente, eu passei aqui rapidinho para falar para vocês porque quase não apareço no canal, mas olha, deixa eu te falar, estamos abrindo um novo canal, na verdade já temos um novo canal que chama-se Receitas da Jô, tá? A descrição aqui neste vídeo, na descrição deste vídeo tem um link que você vai ser direcionado. Até o momento deste vídeo que estou fazendo, não temos ainda vídeos gravados no canal, mas pode esperar, vão lá, se inscrevam-se, você ativa a notificação e aguarde, vai ter super novidades, tá? São dicas bem legais que com certeza vocês vão gostar de fazer comigo. Vai ser eu e minha esposa, a gente de repente vamos fazer lives, sim, temos projetos para fazer lives ao vivo com vocês, ensinando receitas bem bacanas, receitas de padaria para você fazer e vender, culinária em geral. Bom, vai ser um canal bem criativo porque queremos fazer de acordo com vocês. Vocês nos pedem, a gente vai vendo direitinho, vai informando o canal, vai colocando os vídeos. Então, este vai ser o nosso canal de receita. Aqui no Arco da Confeitaria fazemos as dicas, lá iremos fazer as receitas. Tá combinado? Então, convido a você a participar também deste canal, vai se inscrever lá, ativa as notificações e nos aguarde, tá bom? E vamos então a nossa dica de hoje, vamos lá? Olha, não esqueçam de deixar o like em vocês, gente. É importantíssimo deixar o like neste vídeo, deixar o teu comentário. É muito bom para o canal. Conto com você, beleza? E este aqui é o nosso bolo de hoje. Olha que da hora! Com um supino reto, colchonete para academia, halteres, cordas e tudo mais. Estamos aqui com a parceria grandiosa da Rádio Web Clube Sertanejo, do meu grande amigo Ademar. Aqui na descrição do vídeo, o link para você ser direcionado à rádio, que está lá também em parceria com o nosso canal. E o apoio também da Jota Hosting, que é a solução ideal para a sua rádio na internet. E vamos lá, gente. Aqui estão alguns bicos que eu vou iniciar hoje, como no caso o 2B da Celebrate. Estaremos usando este bico. É muito legal. O bico Serrinha, que você conhece também. Muito bom este bico aqui. Estarei usando também o 32 da Wilton. Pessoal, é bom que vocês comecem já a adquirir os seus bicos originais, para que o teu acabamento do teu bolo fique com mais qualidade. Sim, ainda tem um bico aqui também, que são bicos importados, que são de baixa qualidade. E eu vou te mostrar o porquê. Deixa eu pegar um aqui, por exemplo. Ainda tem uns três aqui. Este é um, dois. Olha só, gente. Ele tem emenda. E geralmente essas emendas, elas acabam aqui atrapalhando o efeito final do teu bolo. Então, se você tiver bicos importados, comecem já a trocar pelos teus originais. Olha só. Aqui é o exemplo de original. Não tem emenda nenhuma, gente. Hoje a maioria dos meus bicos são originais. Este aqui, então, iremos iniciar da seguinte maneira. Eu vou começar, então, com o 32 da Wilton, aqui na lateral. Veja bem. Com o meu chantilly mesmo branco. Assim, eu vou fazer. Olha aí. Agora eu vou pegar o meu bico serra. Tá? É este efeito que eu vou fazer em toda a lateral do meu bolo, gente. Olha aí. Você que é novo no canal, inscreva-se, ative as notificações e prazer ter você aqui. Olha só. Pronto. Exatamente este efeito. Um efeito bem simples que estou fazendo, que estarei fazendo em toda a lateral. Tá combinado? Veja que legal. E assim estou fazendo. Olha aí. Eu vou dar uma pausa e já volto. Mas é exatamente assim que eu vou fazer. Pessoal, eu já voltei. Prontinho. Olha que legal. Pronto. Ficou assim essas cores. Opa. Deixa eu ver aqui. Gente, é o mesmo bico, tá? Aqui o 2B da Celebrity. Eu vou fazer agora na parte de cima esta camada assim, ó. Voltando bem devagarinho. Pra não há erro, porque se tiver erro eu vou ter que consertar. O chantilly bem legal, pra que realmente não fique bolinho de ar. Às vezes fica assim. Aí mais ou menos você entra com a arte. Pessoal, eu falei em bolinho de ar. Lembra que eu falei em bolinho de ar? Olha aqui, ó. Aqui também estourou. Mas vai dar certinho. Então eu não vou ter problema com essa parte aqui. Eu vou pegar agora aqui o bico Sergent. O bico que eu falei pra vocês, tá? Da Celebrity, eu não vou usar a parte de serra. E sim essa parte lisa. Olha aqui, detrás. Veja bem, aqui é um serrinho, o mesmo serrinho, tá? Mas eu não estou usando esta parte. Eu vou usar esta parte aqui pra nós fazer o nosso colchonetezinho de academia. Tá? Aquele que o pessoal bota aí no chão da academia pra fazer exercícios e tudo mais. Este bolo estarei fazendo pra Dani, né? Pra Daniele, que está completando o ano. As suas amigas se reuniram, vieram aqui. Ela gosta muito de malhar, tá? A Dani. E por isso que a gente está fazendo este bolo com este modelo bem legal. Agora, feito assim, eu vou pegar aqui um pincel. Deixa eu pegar aqui pra te mostrar. Pronto. Pega aqui o meu pincel básico. E vou dar uma pequena escovada apenas pra tirar a quantidade de imperfeições. Não é preciso, caso queira, você fazer isso. Mas, fica aí à vontade, tá? Eu vou fazer assim. Pessoal, receitas da Jô. Inscreva-se no nosso canal. É exclusivo de receitas. Lá iremos mostrar muitas receitas gostosas, fáceis, vendáveis pra vocês. Pra vocês que ainda não conhecem e ainda não fez a canetinha, olha só. Isso aqui é papel manteiga, tá? Eu vou fazer aqui a canetinha do confeiteiro. Eu vou unir na parte, aqui de uma parte. Assim, olha aí. Mais, maior. Fazer como se fosse um funil, gente. Olha aqui, ó. Basicamente no meio. Com a minha mão esquerda, eu seguro e a direita eu vou dobrando. E assim fiz. Eu vou pegar aqui um adesivo da empresa, tá? E vou colar aqui, da panificadora e colar aqui. Pronto. Essa aqui é a nossa canetinha básica. Eu vou colocar aqui agora um pouco do meu lilás. Que você já conhece lilás. Ainda não. Faço rosa e depois acrescente o azul. Com a minha tesoura, eu vou tirar um pouquinho daqui, ó. Isso aqui vamos fazer um pequeno contorno no nosso colchonetezinho. No nosso colchonete para a academia, tá? Então, eu vou fazer aqui um contorno com a mesma cor. Então, fica assim, ó. Você percebe que este lilás está quase rostinho. Mas esse mesmo rosa que você está vendo aqui na lateral, que eu acrescentei umas gotinhas de azul e ficou esta cor. Então, são cores bem legais que vocês podem estar aí, de repente, fazendo, conhecendo a parte de mistura de cores. Prontinho. Agora vamos aqui. Pega aqui. Gente, isso aqui é pedaço de bolo de macaxeira, tá? Olha aí. Vamos fazer os nossos supinos retos. Usando, então, um cortador. Eu não tenho aqui, mas é... Bom, eu vou usar um cortador, tá? Bem legal aqui, ó. De bico russo na parte de cortar. Não exatamente o bico de efeito, mas... Aqui é a parte do fundo do bico. Veja que ele não tem emenda. É muito bom, tá? São os bicos originais aqui. Com o bico russo eu vou fazer. Olha só. De repente você vai fazer o mesmo jeito, aí na hora de tirar, vai dar aquele trabalhão. Jota, criatura. Eu cortei e não sei como é que eu tiro. Fica ruim. Não sai assim. Vou te mostrar, então, a maneira. Pega uma faquinha de serra. O que vai fazer agora? Coloca aqui no bico, assim, e pressione, gente. Pronto. Tá aqui, ó. Vai sair com mais facilidade. Por que eu estou usando, então, o bolo de macaxeira, gente? Um pedacinho aqui. Porque é melhor, porque depois, para fazer aqui, então, esse supino reto, eu vou precisar colocar, então, um palito de churrasco. Tá? Olha aí. Fazendo que legal. Essa receitinha deste bolo estará no nosso canal em breve no Receitas da Jo. Então, corre lá, se inscreva. Ainda não tem vídeo, tá? Mas aguarde que iremos postar sim. A partir da semana que vem, a partir dessa data deste vídeo, claro, estaremos postando. Vídeos com muitas receitas bem legais para vocês. Eu tirei aqui uma parte, então, eu vou pegar aqui outro bico. Eu vou pegar aqui agora o 4B, tá, gente? Para fazer, então, aqui os meus halteres. Olha aí. Então, esse aqui eu vou tirar com o palito de churrasco. Formando, então, essas bolinhas. Olha, essas... Essas... Olha aqui. Bem legal, né? Agora, vamos ao próximo passo. Então, como eu falei para vocês, isso aqui é palito de churrasco. Eu vou tirar aqui dois que eu vou estar usando. Um tamanho que eu vou procurar aqui em um tamanho ideal. Aí eu vou cortar com a minha faquinha de serra. Para fazer, então, os meus supinos retos. Olha aí. Olha aí. Como eu falei para vocês, é melhor porque, assim, ó. Como vai ficar em cima do bolo, então, é mais fácil colocar o bolo de uma caixeira. Então, aqui, basicamente, 95% do bolo, 98% vai ser comestível. Inclusive, então, aqui os pesos, né? Dani. Olha que legal. E agora, novamente, eu vou tirar aqui mais um palitinho. Vou te mostrando. Acho que eu vou... Ficou um pouco pequeno esse meu peso aqui. Eu vou aumentar... Eu vou trocar, então, essa parte aqui, gente. Deixa eu cortar aqui novamente. Eu achei pequeno, tá? Depois que fiz, em relação ao meu consonantezinho aqui, da academia, eu vou colocar esse aqui para ficar melhor. Porque eu vou... É como se eu estivesse em cima do meu consonantezinho. Olha aí. Pronto. Esse aqui ficou melhor. Esse aqui, da mesma forma, eu vou cortar miudinho, porque são os meus halteres. Deixa eu cortar aqui. Pessoal, olha só. Eu fiz a cor preta, porque eu vou pintar os meus... Os pesos com, realmente, a cor preta. Eu vou colocar aqui um pouquinho de leite condensado. É só para deixar o meu chantilly um pouquinho mais molinho, tá? Porque eu estarei pintando, a princípio, com o meu pincel. Mexendo assim, ó. Fica bem legal. Eu vou pintar tanto o peso, quanto o palito de churrasco. Como eu vou fazer isso? Com o pincel. Deixa eu... Deixa eu pegar aqui, ó. Eu vou fazer assim, ó. Deixa eu trocar de pincel. Esse pincel aqui não está legal, não. Então, eu vou pintar, gente, todo o meu peso, assim, ó. Defeito de macaxeira, inclusive, também, aqui, ó. O cabinho, tá? Do haltero aqui, ó. Com o preto. Exatamente assim, olha aí. Depois iremos colocar lá no nosso colchonetezinho. A Dani, ela ama academia. Por isso que a gente resolveu fazer esse bolo, claro, a pedido das suas amigas. E foi o maior prazer eu fazer esse pequeno lembrancinho para ela. E, claro, quis trazer aqui para vocês no canal Arte na Confeitaria. Prontinho aqui, ó. Prontinho aqui, ó. Basicamente assim. Eu vou colocar o pezinho aqui. Deixa eu... Não, eu vou colocar aqui aonde, Jota? Gente, eu vou colocar aqui, ó. Pronto. Aqui, ó. Beleza. Prontinho. E assim eu vou fazer também com os halteros pequenos. A mesma coisinha assim, olha aí. Opa, deixa eu pegar aqui. Isso que é feito de macaxeira, pessoal. De bolo de macaxeira. Essa receita a gente estaríamos colocando lá, fazendo tudo passo a passo, lá no Arte. Lá no canal de receitas do Arte na Confeitaria. Que aqui, o primeiro link, link na descrição do vídeo, tá? Só aguardar que Jô e eu estaremos postando vídeos bem da hora lá para vocês. Receitas de padaria. As minhas... Alguns segredinhos que a gente vai passar para vocês. De padaria, de... De... É... De produtos para fazer e realmente vender. Tá? Olha que legal. Eu fiz aqui um alguns rosas, gente. Tá? Desculpa, alguns lilás. Veja bem. Vou colocar aqui, ó. Alguns halteros assim. E assim que estou montando toda a minha academia, basicamente. Tá bom, Dani? Deixa eu pegar aqui agora, gente. Vamos lá. Pessoal, com a minha canetinha do confeiteiro, tá? A canetinha que a gente faz aqui com papel manteiga. Eu vou fazer pequenos halteros também. Vamos fazer também a cordinha, tá? De academia para fazer os halteros pequenos. Fiz uma bolinha. Aí vou puxar assim, ó. Puxou um pouquinho. Novamente, faço outra bolinha. Olha aqui. Para você que pensa que daria certo somente com pasta americana. O Jota inventa, gente. O Jota que inventa de tudo. Mas o cliente sai muito satisfeito. E, claro, espero que também eu possa estar contribuindo com essas ideias no teu trabalho. Para você fazer outros bolos diferentes. Bom. Né? Esse Jota. E é isso aí, gente. Olha aqui. Fiz mais aqui dois. Dá para você também fazer... Deixa eu trocar aqui o bio. Olha aí. Eu vou fazer então aqui, ó. A cordinha. Tá? A corda aqui que a Dani usa para pular, menino. Para ficar fitness, Dani. Deixa eu ver aqui. Dá um pontinho aqui, outro aqui. O cabinho eu vou fazer preto, que é a mesma cor dos halterics. Deixa eu ver. Pronto. Fazendo assim, ó. Aqui a cordinha. E assim a gente vai inventando aqui o quanto você quiser, tá? Eu vou colocar aqui mais alguns halteres também. Deixa eu retornar aqui, ó. Eu estou fazendo um pequeno contorno, gente. Já aproveitando aqui esse preto. No meu colchonetezinho básico. Assim. O meu grande amigo Ademar, tá? O Ademar da Rádio Web Clube Sertanejo. Ele coloca os vídeos lá no seu site. Se você entrar no site da rádio, você vai perceber que o cantinho especial da Duarte na Confeitaria. Eu vou fazer agora aqui também uns halteres coloridos. Rosa, né? Porque a Dani gosta de rosa e lilás. Jota, criatura. Eu estou a montar no meio, homem. Pois é, gente. Mas assim. É fácil. Eu já mostrei para vocês aqui como se faz o pretinho aqui, ó. Isso aqui são bolinhas comestíveis. Tingida, pintadinha com o meu pozinho também dourado. Eu vou fazer também. Dá de fazer também os halteres, ó. Que são os menores. Eu vou fazer assim. Eu estou, na verdade, apenas te mostrando ideias que você pode, de repente, estar desenvolvendo aí na tua confeitaria, na tua padaria, na... Você que trabalha em casa. Pronto. Eu fiz aqui um pinozinho. Agora eu vou colocar novamente o outro pezinho do lado. Eu estou usando aqui uma pinçazinha para colocar, porque as minhas mãos não vai dar de colocar. E... Basicamente é isso. Deixa eu ver aqui. Eu vou fazer mais alguns pesos aqui, ó. Aí você vai usando a tua criatividade, tá, pessoal? Vou fazer aqui, ó, um ciclo. Vou preencher no meio de preto e deixar apenas o espaço para colocar, então, aí no... No ferro, né? Para fazer, então, o levantamento de peso. Né, Daniele? Olha que legal. Querida, foi feito com muito carinho para você. Tá, em... A pedido da Virgínia. Da... Nossa amiga Virgínia. Das suas amigas de trabalho. Claro, também. Estou fazendo com muito carinho para você, porque você merece. E aqui tem um destaque do Arte na Confeitaria fazendo o seu bolo. Tá, Dani? E para vocês que me acompanham em todo o Brasil, muito obrigado pelo carinho. O pessoal que já está se inscrevendo no Receitas da Jô, já tem muita gente lá. Que legal. Eu ainda não postei, gente, ainda não postei ainda vídeos, mas até na data deste vídeo que estou gravando para vocês hoje, mas iremos recheá-lo com muitas novidades, com muitas receitas gostosas de fazer, receitas para você fazer na sua casa, para você de bolo, de salgados e tudo mais. Pode crer que estaremos fazendo com muito carinho, eu e minha esposa, tá? A Joelina, a minha Jô, tá? Jô, Receitas da Jô, porque o canal eu coloquei no nome dela, tá, gente? Receitas da Jô. Então, ela ama também trabalhar com boulos, faz de tudo, tá? E assim a gente resolveu passar para vocês alguns de nossos segredinhos de padaria. Ela também que entende muito de padaria, nós dois na verdade. E aí, por isso que a gente vai passar para vocês agora as receitas que a gente usa e que tenho certeza que dá muito lucro para vocês, especialmente você que trabalha nesta área, vai ter a oportunidade de ter as receitas do Jô, lá no Receitas da Jô. Então, o primeiro link aqui na descrição do vídeo, como eu já falei para vocês, não se esqueçam, tá bom? Vocês vão lá, se inscreve, ative as notificações, para que assim que nós publicar o primeiro vídeo, você já vai receber a notificação e já vai se deliciar com as receitas que a gente vai fazer. Queremos fazer um canal com muita clareza, receita mesmo, tudo bem explicado, bem pesado, para que não tenha nenhum erro e nenhuma dúvida. Assim, queremos fazer o nosso segundo canal, aqui no caso, o Arte na Confeitaria. Você já sabe que o nosso canal aqui é de dicas, lá será de receitas. Que legal, né? Então, vamos adiante. Olha que da hora, ficou assim basicamente. Eu vou pegar aqui o meu pincel para dar novamente uma retocada, pessoal. Aqui tá, olha aí, retocando a cor. Vamos lá. Novamente eu fiz aqui, ó, os halteres coloridos. Jota, criatura, tá montando o meio. Pois é, gente, depende aqui do ângulo, né? Olha a responsabilidade do Jota. Vou tentar colocar aqui de ladinho, mas assim, apenas vou fazer aqui alguns contornos, que não é necessário você fazer, mas se fizer, vai ficar bem da hora. Olha que legal. Gente, faz o seguinte, você que às vezes tem até pressa de ver os vídeos, tenha paciência. Às vezes os vídeos demoram um pouquinho, mas é porque realmente eu quero explicar para vocês. Esse bico aqui é o 2C. Agora vamos fazer a lateral. Esse efeito eu tinha nesse bico cor branca, retirei todo o excesso da cor branca e coloquei o lilás no meio e ficou então essa corzinha assim bem da hora. Bem que suavizinho mesmo o branco, só para dar um pequeno contraste. E vamos fazer as nossas conchinhas aqui, ó. Em toda a lateral dessas conchinhas, nós iremos trabalhar também com as nossas bolinhas. Eu vou fazer aqui embaixo do mesmo jeito, pessoal, olha aí. Tá, iremos colocar aqui em cada encontro das nossas conchinhas, iremos colocar algumas pérolas comestíveis, claro. É assim que iremos fazer, tá? Como falei para vocês, deixa eu pegar aqui as minhas pérolas, já está tudo prontinho aqui, ó. Pózinho perolado, com os meus chocobons. E agora eu vou colocar em cada encontro aqui das minhas coxinhas, uma pedrinha, tá? Nesse caso, tanto aqui quanto embaixo. Estou fazendo assim, ó. Pessoal, e assim ficou o resultado, tá? Olha que da hora. Agora com a minha bombinha, com o meu pózinho perolado. Estou borrifando aqui. Para dar esse brilho maravilhoso. E assim finalizar o nosso bolo de hoje. Olha que da hora. Gente, esse foi o nosso bolo de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa ideia. Eu fiz com muito prazer para vocês. Espero que realmente vocês copiem essa ideia aí na sua padaria, no seu trabalho, tá? Fiquem todos com Deus. Agora com o restante das imagens. E assim, não se esqueçam de se inscrever no nosso novo canal de receita, o Receitas da Jô. Aqui, ó. Eu passei contigo mais de perto. Olha como ficou muito da hora mesmo. Ficou uma coisa simples, mas ficou muito bonito. Tá? Depois eu vou colocar aqui o nome feliz aniversário. Mas é basicamente assim. Tá? Fiquem todos com Deus. Até mais. Fui. Tchau, 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 tchau Vamos lá.